Os olhos ficam vidrados nas instruções da professora. Além de delícias, vão sair daqui possíveis oportunidades de trabalho. Às vezes a dificuldade no país pode estar muito grande, mas comida ninguém deixa de comer, né? Chocolate, então, a doce à vida é a melhor opção. O curso de ovos de chocolate é oferecido de graça pela loja de doces. Ana Marina fez questão de participar. Ela é confeiteira há oito anos, mas está disposta a sempre aprender o que tem de novo no mercado. Muitas ideias diferentes, né? É tipo sabores, né? Agora tem mais outros para me aprender aí, mas vamos ver o que vai acontecendo até o final, né? Já a Sandra vai começar a fabricar ovos este ano e está empolgada. É uma fonte de renda para poder ajudar o meu esposo, né? Porque eu tenho duas crianças pequenas e para poder estar ajudando, complementando a renda familiar. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, em 2020, o chocolate vai gerar cerca de 14 mil empregos temporários nesta época do ano. Uma oportunidade importante para quem está desempregado. O chocolate mudou a vida do Tales. Ele é biotecnologista de formação, trabalhava na Embrapa cuidando de plantas e há um ano e meio, mais ou menos, largou tudo para focar no chocolate. Como que foi essa migração de áreas tão diferentes e como que você decidiu ficar só com chocolate? Eu já estava fazendo, tendo as minhas encomendas, entregando para amigo, para família e eu não estava dando conta de entregar essas encomendas. E o momento que eu estava na cozinha me fazia muito bem. Atualmente, a confeitaria é a principal fonte de renda do Tales. Ele está fazendo cursos e se especializando em confeitaria francesa. E é de lá que ele tem trazido as novidades da Páscoa deste ano. Incrementando macarrons ao chocolate, eclair, creme brûlée. E será que essa combinação dá certo? Delicioso. Que bom. Igual a gente parece. Que ótimo. Que ótimo. Que ótimo. Que ótimo. Obrigado.